E aí, Patatá! Vamos viajar nesse balão lindo? Vamos nessa, Patatinho! Vamos levar todas as crianças conosco! Chega mais, pessoal! Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão! Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção! Muitas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão! Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração! E mais! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão! Vamos lá, ninguinhos! Ha-ha! Todo mundo falando pra gente! Vamos voar bem, outro Patatinho! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção! Ha! Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção! Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Eu sou feliz, por isso estou aqui! Também quero viajar nesse balão... Super fantástico! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido! Super fantástico! Tchau! Obrigado.